salve galera tudo bem mais um vídeo graças a bom deus mais um brinquedinho para a gente está envelopando um fiesta new fiesta na verdade sabe de quem você sabe de quem mcmm meu bom brinquedinho do mcmm mas vai estar fazendo vai estar mudando a cor dela desse desse carro acompanha no vídeo não vou falar agora porque não vai ficar sem graça e aquilo ali é o menino que a gente vai estar fazendo entendeu e o negócio seguinte esse carro vai participar de um evento vai ser sorteado assim como ele está fazendo hoje é segunda feira dia 16 e hoje vai estar rolando o sorteio de um gol no instagram dele que ele fez isso já e esse daqui é o segundo que ele vai estar fazendo esse negócio também vai loupar vai dar um talentinho no carro esse carro vai ganhar roda vai ganhar suspensão a ar o carro vai ficar top galáxia e aí então a gente tem o meninão a gente vai estar envelopando ele então a gente tem o meninão a gente vai estar envelopando ele vamos estar usando o material da odak sem mostrar a cor do lado ali coloca no chão a gente vai estar jogando nele material jateado fosco como vai ficar hein o carro tem linhas interessantes acho que vai dar uma boa realçada eu fui em alguns eventos e desse e dessa cor eu não vi nenhum ainda primeira mão do mcme aí vai ficar top quero ver esse carro aqui na rodona quero ver esse carro aqui tocada na ar logo logo beleza? hoje é segunda né? acredito que quarta-feira o carro está indo embora lavado, empado, desmontado, vamo que vamo, tem muito trabalho beleza? acompanhando aí aí pessoal, terça-feira hoje não acabei o carro porque eu tive que sair e comprar uma chave e eu não encontrava a chave para estar arrancando essas maçanetas deu bastante trabalho amanhã ele vai estar vindo buscar o carro mcmm e a turbo word por enquanto falta o outro lado ainda, faltam duas portas e aí galera, finalizado finalizei o carro ali atrás hoje é quarta-feira eu ia terminar ontem na terça comecei na segunda só que teve alguns imprevistos eu tive que comprar chave para tirar a maçaneja que eu não tinha e fiz uma correria e tive que dar umas pausas e atrás de chaves e derrubei a chave dentro da porta tive que desmontar a porta e beleza, deu certo hoje já é quarta-feira o pessoal que está vindo aí mcmm está vindo está vindo mais um amigo dele que intermediou o serviço e... é isso aí olha o carro aí vê como ficou esse empregado beleza tchau 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 So I just put it on my way I'm zombie but awake Bambi gonna need a wake Can't wait no time is game So I just put it on my way All I need is love, all I need is up 사랑을 갈구해 Rapp으로 빡치는 건 I'm mad Broom 얘기해 막 사는 걸 자랑을 하는 Rappers 얘기를 No All I need is hope, all I need is hope 현실을 또 피해 Rapp으로 바쁘단 걸 날 빌려로 간다고 느끼는 게 살아있다고 날 더 느끼게 하고 싶은 얘기들을 담아서 노래로 만들어 나는 귀를 받아줘 E aí família Quem tá falando aqui MCMM Mano, acabei de ver o resultado do meu carro O que a Envelo Parts fez Tô muito feliz O trampo ficou impecável Não tem nenhum detalhe Já olhei tudo aqui Querendo caçar um defeito Mas não tem nenhum, família Envelo Parts Muito obrigado aí O trampo sensacional E é isso aí Eu indico E eu garanto que o trampo É mil grau aí de responsa Valeu, tamo junto, hein I'm walking like a zombie I'm walking like a zombie I'm walking like a zombie I'm laughing like a zombie Amém.